Música Tribunal aplica a medida de equação termo identidade de residência da membro PSIC, o inicial ATDSI. E a quinta semana, Tribunal Distrital dele para o processo primeiro interrogatório da Arguido ATDS no dar membro Polícia Científica e Investigação Criminal PSIC que tenta impedir PNTL no serviço e terreno para a operação de Fatinzogo Bolagulim e a capital dele. O Ministério Público acusa a Arguido da Crime e Obstrução da Autoridade Pública, que prevista o artigo atosida no recinto do Código Penal. A advogada privada Adelina Melo de Jesus Lobo Atete Tribunal aplica a medida de equação termo identidade de residência para a cliente adequado ou assegurar o processo de investigação agora é que os solicitarem o desenvolvimento concebido até que asemua o processo de investigação agora é que nós já fizemos o Instituto da Cité para provar ou alai isso é um processo de investigação essa investigação que for detectar o processo de investigação tem que ser o processo de investigação está entre o processo de investigação depois nós estamos dizendo que o Instituto do Código Penal de validação do Código matem o Tribunal de Magistrital Primeiro interrogatório, preside Rússi Juiz José Gonçalves, Ministério Público representa Rússi Procurador Luiz Hernani, não acompanha Rússi Advogada Privada Adelina Meluc de Jesus Lobo. Almeida dos Santos, Clementino Maia, XMN.